Setson Ribeiro, ô Pernambucano, repertório de sofrência mais atualizado do Brasil Pra tomar cachaça, velho Boa TV Galera da Sportnet, SP, tamo junto, galera da SE, Lock Máquina Parceiro Sidney, Sportnet, Setson Ribeiro, ô Pernambucano Galera do Rancho, meus amigos, tamo junto, galera do Barra, do Dudé Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova, vim Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega de amando meu nome e me chamou de amor, na boca que falei que amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim dores E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que vocês estão bebendo Mesmo que você me ligue, eu foda-se, você segue sendo E a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bota bebê, bota bebê, bota bebê Brasileiro Murilo, atualizações, gravando tudo ao vivo Pesão Mix, é o nome do homem Varedinha da Mia Ao vivo é melhor Te manda abração especial, galera da Vivo Grave A galera de Nossa Senhora da Glória, tamo junto Brasileiro DM, fonés, personalizados Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala eu te amo, falou que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vim não E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que vocês estão bebendo Mesmo que você me ligue, eu foda-se E você segue sendo a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Esse vem pra mal graça, esse é pra cachaça Parceiro, alto, andar, sem portões e vidros Poço redondo, tamo junto Galera da taberna, vira copos Galera de Monte Alegre, aquele abraço Galera do rancho, dos amigos Sexo, ribeiro Ô, perto da vulcana Parceiro, luz de atualização Quando eu te pedi perdão Você virou a casa E me desci um milhão de nãos Me mandou embora Pensei que eu ia sofrer Mas que um dia passa Pra tomar cachaça, viu, velho? Só que eu amo você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Bora, pés, homem, que sou estourado Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E homem chora, sim E homem chora, sim E homem chora, sim E homem chora, sim Edson Ribeiro, chora, sim Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E homem chora, sim Edson Ribeiro, chora, sim E homem chora, sim E homem chora E homem chora Prazer do Tielo Montagem A galera de aqui da van Prazer do Gilson A galera de Nossa Senhora da Glória Prazer do Tiririca Son Exclusividade Murilo Atualizações Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Cachorra da mulher E disse um milhão de nãos E me mandou embora Dizem que eu ia sofrer Mais que um dia passa Só que eu amo você E o que é que eu faço agora Conta da dor Quando você bateu naquela porta O maior do mundo Desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E homem chora E homem chora, sim Chora, sim Chora, sim Paredinho da minha Chora, sim Conta da dor Quando você bateu naquela porta O mundo Desabou Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim O homem é o primeiro Ele é o C10 Empurrando qualidade É que nós choramos mesmo E homem chora O parceiro Alain Acei portões, vidros E aço Galera de Poço Redondo Tamo junto Galera tá perto Vira copos Monte Alegre Impressão mundial Parceiro Tiago Da Casa das Primas Sete, São Ribeiro Ô, Bernabucano Parceiro Daniel Rebóquio Netinho, Sérgio, Fri Pau Para de OVS Sidney Sportnet Para de mais um Bora fazer mais um Do repertório mais atualizado do Brasil Essa é sucesso do Edson Ribeiro Dorila Atualizações gravou Foi sucesso e nós repete de novo Essa é nossa Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e a alma Se eu te entreguei a minha vida foi Olha porque acreditei Eu me amava Não me amasse como eu sou Eu mudei e você mudou Nós dois ficamos afastados Mas esse teu silêncio Vamos dar uma chance para o coração Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado E não diga não Não vamos perder tempo Com ressentimentos Nós dois ficando afastados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado É pra ralar o chifre no chão Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixar de orgulho Vem logo me encontrar Pra uma cachaça nós tomar Não vamos perder tempo Não vamos perder tempo Com ressentimentos Ficando afastados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Murilo atualização Não vamos perder tempo Com ressentimento Nós dois ficamos afastados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado É pra ralar o chifre no chão Meu parceiro Info Produções Te manda um abração especial Meu parceiro Igor Cidez De pinhão Meu parceiro Alenio Cidez Parceiro Luquinha Estamos juntos Eu sempre confiei em você Toda minha vida Eu corri atrás de encontrar Tudo que acontecia E eu sempre acreditando Em tudo que você dizia Você sempre me falando Que era o meu melhor amigo Aí não dá, né, velho? Mas eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi Mais um de minha autoria Edson Ribeiro Ô Pernambucano Fabrício Cidez De Carreira Meu parceiro Maior Nesse Galera do Clássico É valente Sexo Ribeiro Ô Pernambucano Em nome da M é Produções Eu sempre confiei em você Toda minha vida Eu queria atrás de encontrar Tudo que acontecia Eu sempre acreditando Em tudo que você dizia Com você sempre me falando E era o meu melhor amigo Amigo da onça, né, velho? Mas eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra você eu perdi E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Em língua O CDS Empurrando qualidade A chorra da mulher E a banda é Solta é claro Meu parceiro Juninho de nada Espaixante e moral Parceiro Anderson Dá pra norte Em placadora Estourado, viu? Galera da diva Moda feminina Galera da constro Terra, uma terra de condução Pode beber Se ele revoia Bora fazer mais um Do repertório Mais atualizado do Brasil O parceiro Matheus Barbosa Marcos Utilidades Os homens que tá fechando Todos os cabarelos Sergipe Eu aí a pressão Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escutar Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondei a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Venha aqui me buscar Um lugar que agora Vai ser diferente Da outra vez E eu tô falando a sério É os homens que tá fechando Todos os cabarets do Sergipe É o Matheus Barbosa Meu parceiro Marcos Utilidade Me desculpa ligar nessa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer Joga baixinho pra apaixonar Todos os corações Esse veio preparado Viu Murilo? Deixa eu dar aquele jeitinho Bora pezão Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem E a brama geladinha Tem que tá do lado Daquele jeitinho Zero álcool O dono da paredinha da minha Só toma zero álcool Isso é a mulher que não deixa Viu? Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Quando o cara toma cerveja Sem álcool No show do Edson Ribeiro É porque é dominado pela mulher Viu? Aí é, viu? Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Porque até agora Eu não beijei ninguém Essa onde é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Ele é o CDS Empurrando qualidade O que eu quero voltar O que eu quero voltar Marceiro de gino Semijóias O oficial Marceiro Diego Dizé de Bruguela Galera de aqui da banda Andrade Sales A galera da topografia Tamo junto E viver sem você É o meu pior castigo É tanta solidão Querem acabar comigo Mas eu não posso te perder Nem te tirar da minha vida Porque você se foi Deixando em meu peito uma ferida Se era pra me machucar Não tinha pintado amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi Marceiro Diego Marceiro Diego Sou moral de Nova Cana O meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Naná, 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 naná E viver sem você É o meu pior castigo É tanta solidão É tanta solidão Querem acabar comigo Mas eu não posso te perder Nem te tirar da minha vida Porque você se foi Deixando em meu peito uma ferida Deixando em meu peito Você é tudo o que preciso Naná, 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 naná Vem me encher de amor E o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Naná, 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 naná Ele é o CBS Emporrendo Qualidade Marceiro Emerson Sonda e Itabaiana Tamo junto Marceiro Gusto da Sonha Equipadora, galera de Pirambu Breve tem o Edson Ribeiro Levando o melhor repertório de sofrência Do Brasil Do Brasil Marceiro Moisés A galera do Gol Pancadinha Tamo junto Bora Josiano e Vaqueira Já tomar cachaça Beijar na boca Lembrada Morena Raral Chico no chão Bora de mais um Bora mais um Repertório mais atualizado do Brasil Sérgio Ribeiro Ô Bernabucano Em nome do meu parceiro Murilo Atualizações Esse é o oficial Tá me fazendo Eu vim E nascado Tá pisando com classe No meu passado Se me perguntava Quem pisava em mim Eu não sei Nunca vi Quanta gente supera Quanto a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando as emoções Deixa o povo chovendo Interrogações Só não divulga Só não divulga Deixa nossos Pegue-off Mas deixa ela achar Que pode E o ex dela ainda sofre E o ex dela E o ex dela E o ex dela E o parceiro O sargento Geovã Tamo junto Minha prefeita Estourada Zé de Janjão Vereadora Moral Bola Leminha Parceiro Júnior Lima Produções Parceiro Lucas Lima Tamo junto Forte abraço Do Edson Ribeiro Parceiro Júnior Do Costa Pressão Nandinho do Onyx Pressão Também tamo junto Isso aí Tá me fazendo Me lascado Tu tá pisando com classe No meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Eu não sei Eu nunca vi Baixinha assim ó Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando As emoções Deixa o povo chovendo Bora pra Zomix E sair Só não divulga Deixa nossos peguinho off E deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sofre Olha só não divulga E deixa nossos peguinho off Mas deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sofre Murilo A atualização Ele é o CDL Fale do Reino do Validade Pode beber cerveja agora Mandar um abraço Para fazer mais um do repertório mais atualizado Do Brasil Um abraço Galera da Sportnet SP Tamo junto Galera da SELOC Máquinas Meu parceiro Sidney Sportnet Paredão zangado Você deveria ter caprichado Menos um beijo Deveria ter falado menos Na hora de Olha, deveria ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá E o que eu dei Mas o que eu dei pra você Mas o que eu tinha pra cá Nunca adiantou De nada Você só queria Bora, pés ao pé Mas se eu não conseguir dormir E não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada Eu será E não faltou esquemar É culpa da morena Do beijo da morena Calma, morena Sexo Ribeiro Ô, Pernambucano Parceiro Nertinho Sério Fleto Paulo Tampo Junto Paredinha da Bia Pézão Mix Murilo Atualização O que eu dei pra você Olha, deitou Mas tudo que eu tinha pra dar Nunca adiantou De nada Você só queria me usar Mas se eu não conseguir Dormir E não é cafeína É culpa da japonesa Do beijo da morena Mas se na balada Eu será E não faltou esquemar É culpa da morena Do beijo da morena Diz aí Diz aí Parceiro IEM Atualizações Tamo junto Mandar um abração especial Meu parceiro Do site HLT E Algeberto Qualidade Galera da Constro Terra Material de construção Juninho de Náuz Despaixante Moral do Edson Ribeiro É pra beber Se apaixonar É pra beber Bora beber Bora mais um do repertório Mais atualizado do Brasil É pra beber Se apaixonar Repertório mais atualizado do Brasil Galera do Interno JR Tamo junto Esportnet SVS Eloque Máquinas O parceiro Sidney Esportnet Obrigado, nego Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não, mas não, mas não Pode beber E toda vez que eu penso em você Do outro gosto Na bebida E sem nota Diz aí Embriagado De Maxwell Cidês O mural de Nova Cana Bahia Ouvindo Edson Ribeiro Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome pito na minha roela Me dá vontade de ligar Só que eu tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cachaça na minha roela Pode beber Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha roela Você de vez na minha vida E mais não, mas não, mas não, e toda vez E toda vez eu penso em você Do outro gosto Na bebida Sem rodar Embriagas Desiludido Com o som no tar Ouvindo Edson Ribeiro Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cachaça Na minha goela Me dá vontade De ligar, só que eu tô Bloqueado, tudo na vida dela Só resta Proteção de tela Tome sem álcool na minha goela E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cachaça Me dá vontade De ligar, só que eu tô Bloqueado, tudo na vida dela Só resta Proteção de tela Tome cachaça Murilo Atualizações Murilo Atualizações É o nome do homem Ele é o CD Empurrando qualidade Eu vou mandar um forte abraço Meu parceiro Clayson Mix Parceiro Chaurovinho CDs Estourado Paredinho VS Minha parceira Vani Cléa Silva Cocó de Ouro Parceiro Igor Produções Bora Poneira Produções Bora Vânia Silva Alex do Acordeão Estourado Bora mais um do repertório Mais atualizado do Brasil Edson Ribeiro Pouco, pernambucano Essa é pra relembrar Essa é pra relembrar Tomar cachaça Beijar na boca Lembrar da morena Ralar o Chico no chão Passar o vinho Galera do bairro Alecrito Então acertamos junto Isso aí E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te amar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor possado fracassou Não te passei verdade Até salvei o teu contato como amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato como amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela é o meu lugar E me perdoa por te machucar Sete Sorribeiro Pernambucano Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Galera da Flash Expert Estamos juntos Me olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Mas eu não sinto E não dá mais pra te encandar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor possado Parceiro Ratinho Atualizações Até salvei o teu contato como amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato como amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela é o meu lugar E me perdoa por te machucar Acero pesa um mix estourado Fazendo a sonorização do Edson Ribeiro Impressão mundial Valendo da WC Acessório estamos juntos Bora mais um do repertório mais gostoso do Brasil Bora mais um do repertório mais gostoso do Brasil E vai achando que é fácil Conviver com a dor De esquecer um grande amor Maxwell Cetens O Moral de Nova Canaã Bahia Achando de dor Trocar o meu medo Medo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Não vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parelista E um quadro escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parelista E um quadro escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Oh, 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 oh E o parceiro Matheus Barbosa, Marcos Utilidade, tamo junto Pressão mundial, né? Parceiro Matheus Andrade, a galera da Flash Express, a melhor equipe, viu? Essa tá estourada, só curto Edson Ribeiro Parceiro Vinícius da Quadro e da Filmaça E vai achando que é paz Conviver com a dor De esquecer um grande amor E vai achando de dor Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo Por segundo Ele é o CDS Empurrando qualidade Galera do Recanto do Acarajé Tamo junto Deixa eu mandar um forte abraço Meu parceiro amigo JV A galera do jogo Do bruxo Aí demais da dor Tamo junto Parceiro Jamson Motos Galera de Poço Redondo Pressão Mundial Se eu não achar Não tá tão fácil Pra fazer Pra fazer Essa ligação Covarde Isso aí Isso aí Sabendo sim A sua grande novidade Vem devagarinho assim Vai casar Amanhã, né? Tô feliz e verdade E aí Murila com as ações Mas peraí E tá ligando pra mim por quê? Eu entendi Quer fazer O amor A desigualdade Maxwell Cedês O mural de Nova Canaã Baira Eu não era bom assim em português Só que o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez tô tomando coragem Tô passando por cima da saudade E acho E é melhor você desligar E vai que amanhã Não apareça por lá Sexo Ribeiro Pernambucano Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Mas peraí E tá ligando pra mim por quê? Eu entendi Que é fazer o amor Que tudo coça Coitão do Corolla Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Tô passando por cima da saudade Eu acho Que é melhor você desligar E vai que amanhã O Pernambucano Apareça por lá Sexo Ribeiro Pernambucano O melhor repertório de sofrência do Brasil Parceiro Murilo, atualizações Tamo junto Bérito da Mídia, Gabriel, atualizações Bora, tá em Naralba Tamo junto Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Exclusive na paredinha da minha, viu? É história de Itabaiana Bora, Pernambucano, Produções Parceiro Alex, com o acordeão Bora, Vânia Silva Bora, Mica Silva, meu amor Tamo junto Bora, Pernambucano, hein? E no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E Gustavo Estorado Gustavo e Mateus Os rapazes que do resto Eu tô aqui Eu tô aqui Dançando com a rosa e com as tuas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Parceiro Bertinho, WC Tamo junto Bora, Nego Chica Deixa eu mandar um abração especial A galera dos trios elétricos do Brasil Pode beber Cê vejo é foda Bora, T.H. nas teclas Tecladista, vem morar Olha aqui no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas Fazer o Cleiton Bix Tamo junto Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Eu tô aqui Dançando com a rosa E com as tuas amigas E você Aí Com mais de cinquenta ligações Perdidas Perdidas Pra pézão Eu não te quero mais Nem pintado de ouro Eu tô aqui Dançando com a rosa E com as tuas amigas E você Aí Com cinquenta ligações Perdidas Pra mim Eu não te quero mais Meu parceiro William Estourado Meu parceiro Júlio Magnata Oficial Galera de Nossa Senhora da Glória Pra soma de aulas Galera de aqui da banda Tamo junto Meu parceiro Sacoaz Quando eu sou Agora mais um do repertório mais atualizado do Brasil Essa é mais uma TBT do X Ribeiro Pra relembrar Pra tomar cachaça Vem tudo o que eu gosto É o que eu vi Vem tudo o que eu escrevo É o que eu sigo Bora Lucas gravações E pra quem vê Eu sou um cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo E na verdade Eu sou um cara Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Não pode acompanhar E no painel lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado No painel lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Um abração especial A Jéssica Andrade Tamo junto Bora Kleber Góes Bora Fabiana É só uma diada Vem tudo o que eu gosto Nem tudo o que eu escrevo É o que eu sinto E pra quem vê Eu sou um cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo E na verdade Eu sou um cara Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado No painel lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado No painel lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Parceiro WC Acessórios Paredinho do PV Tamo junto Ele é o CDS Empurrando qualidade Parceiro WC Acessórios Parceiro Murilo Atualizações Gravando tudo ao vivo Esse é o homem que estoura Dentro do estado de CG Parceiro Diego Son Tamo junto Forte abraço Nego velho Isso aí Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Não foi engano Nenhum problema Mexi meu celular Mas já que me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Perdoa os vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teus carinhos Dói, 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 dói Depois que você foi embora E por aqui Tá o maior tédio Embaixo da coberta O frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda Ficar sem amor Meu parceiro Zulucrere Tamo junto Para Mago e Porto Estourado Deixa eu mandar um abração Meu parceiro Jair Sou do ar Supervisor da Sportnet Tamo junto Para Bruno Motofestas Diz aí Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Não foi engano Nenhum problema Deixe meu celular Mas já que me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Perdoa os vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teus carinhos Dói, dói, dói Depois que você foi embora E por aqui Tá o maior tédio Embaixo da coberta O frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora E por aqui Tá o maior tédio Embaixo da coberta O frio é abaixo de zero Ele é o CBS Empurrando qualidade Não pode ficar sem amigas Pézão Mix é o nome dele E a banda é Só teclado Valeu é do Lava Jato Em São Mateus Tamo junto Barra, Bearia Esse Pielo Caique O TV Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Olha que eu até te quero longe Mas o meu corpo não quer pé O teu beijo Seu corpo Tu tem um toque que me deixa novo Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo E sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Pode beber Que cerveja é boia Eu tentei te esquecer Falei com sucesso E eu até te quero longe Mas o meu corpo não quer pé O teu beijo Seu corpo Tu tem um toque que me deixa novo Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Tu sabe O porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Mas tu sabe O porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Bora beber Meu parceiro estouradinho da mídia Ele é o CDS Empurrando qualidade Agora fazer mais um repertório mais atualizado do Brasil Essa daqui não pode faltar não, velho Pode beber, menino Pode beber O porquê que tu senta com carinha de neném Parceiro, Murilo, atualizações, tamo junto Porquê que tu senta com carinha de neném Coração vazio Coração vazio Não vai sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu E não mandou Pegou o telefone e não ligou Maxo Velcides O Moral de Nova Canaã Bairro Tem uma notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes me bate o silêncio E vem o desespero Eu tento escrever Só que eu penso em você O dia inteiro E o morro Mas sempre haverá Uma data Palavra Um olhar Um filme Ou uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço E um sorriso Só Pra trabalhar Só pra te fazer Só pra te fazer Lembrar de minha casa E o Sexo Ribeiro Ô Pé da Bucana Parceiro Pézão Migos Tamo junto Tá estourado o menino Parceiro Murilo Atualizações Gravando tudo ao vivo Te mandar um forte abraço Ariel com divulgações Parceiro Clédison Atualizações Tamo junto Galera dos CDs Galera da parede Enchou Desai Às vezes me bate o silêncio E vem o desespero Eu tento escrever Só que eu penso Só que eu penso Em você O dia inteiro E o amor Mas sempre Haverá Uma data Palavra Um olhar Um filme Ou uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço E um sorriso Só pra trabalhar Só pra te fazer Lembrar de mim E vai achando que não vai doer Eu achei Se prepara E tu vai sofrer Sofrer não Vai tomar Cachaça Vai vai Quando a balada Acaba Quando o meu corre Passar Quando a ressaca De saudade Implorar por mim Só não esquece Que eu te avisei Que eu te avisei E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar Do coração Você pode até pegar E Deus vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 E dom Dom Fazendo dom 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 Galera da Sportnet SP SP É LOC Máquinas Tidinha Sportnet É os homens que vão Capaz Cachaça Do Edson Ibeiro Isso aí Eu disse Vai Vai achando Que não vai doer Eu achei molezinho Esquecer Se prepara Que tu vai sofrer Cachorra da mulher Quando a balada Acaba Quando o meu corre Passar Quando a ressaca De saudade Implorar por mim Só não esquece Que eu te avisei Que ia ser assim Foça da lua Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar No coração Cê pode até beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom Sabe Eu gosto Rapaz Fazendo dom 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 Ele é o C10 Empurrando Qualidade Eu estou gravado Com muito carinho Pra galera Tocar em todos os paredões E apaixonar Todos os corações Sérgio Ribeiro Ô Pernambucano Ô Pernambucano Ô O 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 Vai fazer Como se fosse ao vivo Agora Pesam Bits Não tá com pressa Pra ir pra casa O 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 Olha Pesam Direta Olha que amo você Preciso Saber Se você Já me Esqueceu Fazer um Depois corri um atrás da outra, meu pézão, daquele jeitinho, viu? Te encontrar, mas eu só quero falar E meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Desse alguém que me fez sofrer Desse alguém que me fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Mas eu não posso dizer adeus Senão eu volto a chorar Senão eu volto a sofrer Se eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu volto a chorar Senão eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Não me mais embora Eu não sou o seu cachorro Eu sou o seu homem Venho te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Vou pegar esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalha Sou eu quem trabalha Sou eu quem trabalho Pago sua sub-zero Sua roupa, seu carro, sua comida Sua roupa, seu carro, sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você, mulher, sapato Por isso eu quero e tenho direito É uma atrás da outra Repertório mais atualizado do Brasil E jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone, não me ligue mais Essa é nossa Tua só do seu rasguei E joguei fora Lembranças desse mal de amor Exclui da memória Seu sofrer foi por amor E já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar E por amar De mais a pessoa errada Olha que nunca mais Eu vou querer falar seu nome Eu disse nunca mais Eu vou querer dizer que te amo E não dá mais Eu vou embora um pouco pra longe Só pra nunca mais ouvir Só pra nunca mais ouvir Pra encerrar É no tempo certo, vim pais amigos Morilo, atualizações Pra encerrar com chave de ouro Essa é pra tomar cana Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes o amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Esse CD foi feito com muito carinho Pra toda a galera, viu? Pézão Mix Murilo, atualizações Pézão Mix 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eita porra Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti